Olá, Movimento Grita Povo, estamos aqui em Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a lei estadual 15.187, de 29 de outubro de 2013, as pessoas maiores de 60 anos têm direito à gratuidade nos transportes públicos operados pelo trem, metrô e ônibus metropolitano. Vale a pena lembrar que todos pagam seus impostos, portanto, não é ato de caridade. A gente espera que a gratuidade no transporte público se estenda a todas as idades. Movimento Grita Povo, informando os direitos da cidadã e do cidadão.